Fala galera! Beleza? A gente aqui com mais um vídeo no canal rapaziada e hoje trazendo um novo jogo lançamento aí FPS gratuito pra vocês meu garoto, beleza? Então deixa aquele likezão, vamos dar um confere nesse jogo aí, né? Pra na verdade passar as informações a princípio sobre ele. Lançou hoje dia 29 do 3, tá? Porém ainda eu não tive tempo de tá baixando e tá testando ele em gameplay, vou tá fazendo isso essa semana, né? A gente vai baixar aqui, ele tá aí praticamente 28 gigas, então não vai demorar pra baixar mas como ele lançou hoje, né? Eu ainda cheguei e não tive tempo de tá baixando e testando. Quero sim trazer uma gameplay dele pra vocês, pra ver como é que tá questões aí de FPS, questões de jogabilidade, de otimização do jogo. Ele lançou, porém ele tá em Early Access, então a gente pode estar encontrando aí, ó, lógico, não existe jogo que não vai tá sem bugs aí, né? Então isso é quase impossível. Então a gente tá trazendo aí o lançamento do Crows, né? Squad Operation. A gente já trouxe, cobriu vários outros vídeos aí sobre o jogo. Ele me parece muito promissor, né? Porém aí ele falta algumas situações aí, na beta dele, não tinha um servidor ainda sul-americano, eu acredito que ainda não sei se tem, se eles adicionaram nesse Early Access e agora que liberaram pra geral ou não, mas isso a gente vai tá trocando uma ideia mais a fundo no próximo vídeo que eu trazer uma gameplay dele, tá? Ele é um jogo bem completo, né? Onde você pode estar pegando aí vários tipos de veículos, e não é um Battle Royale. Ele tem um estilo Battle Royale, mas não é o modo Battle Royale em si. Onde consiste em você tá jogando aí com o squad, com o seu time, em operações, né? Praticamente aí, onde como se fosse conquista, tem vários modos, tá? Mas o modo que foi mais jogado aí na beta dele, é onde que a gente pode tá conquistando pontos aí, alguns itens a gente pode tá capturando e isso somando aí pontos pra equipe, pro time e tal. Então, basicamente, essa foi um dos modos mais jogados aí nas betas que teve, tá? O jogo é 100% gratuito, ó, como eu falei pra vocês, pode pegar veículos aí, também aeronaves, enfim, mano, o jogo pode ser bem promissor, mas os caras não podem, nesse Early Access aí, não pode tá tão zoado assim, né? Mal otimização, quedas bruscas de FPS, ele não é um jogo leve, tá? Eu já vou falar aí pra vocês a respeito de, é dos requisitos, tá? Ele não é um jogo muito leve, beleza? Então ele pede aí, já vou mandar aqui os requisitos mínimos, pelo menos pra vocês, tá? Ele já pede um 64, é, um sistema operacional, Windows 10 ou 11, 64 bits, aí o processador, ele pede um i5, galera, 4.690K ou AMD Ryzen 5, é, opa, Ryzen 5, é, 1600, memória RAM, 8GB de RAM e a placa de vídeo, ele pede um 970 GTX ou uma Random RX 580, DirectX versão 12, tá? Então, esses são o mínimo que ele pede, então não é um jogo leve, levíssimo, pra vocês estarem aí, é, jogando em qualquer computador, né? Então, mas é gratuito, então vamos ver como é que ele vai ser esse Early Access deles, espero que os caras venham melhorando cada vez mais a cada atualização, pra ficar bem bacana pra gente tá jogando o game, e a gente precisa, quanto mais jogos gratuitos e bons aí, a gente agradece também, galera. Inclusive a gente tem aí um grupo lá no Facebook, pra vocês estarem participando, quem quiser aí, vai participar de uma comunidade, né? Só colar lá, mandar solicitação, e a gente aceita vocês lá, beleza? Então é isso, dado o recado, eu quero trazer uma gameplay, pra gente sentir mais aí, como é que tá o game, assim que eu baixar aqui, essa semana a gente traz, beleza? Ficando por aqui, até o próximo vídeo, aquele abraço, e fui!